Eu lembrei do vídeo do muralha que eu tinha guardado Só que não deu pra ver nada no final da live, né Fui ameaçado, faixa é LGBT Um jiu-jitsu inteiro LGBT Caralho Ai ai, muralha Galera, o projeto oportunidade Tá milhão, hein O intuito do projeto oportunidade É as pessoas Divulgar na íntegra Suas redes sociais E com isso, treinar comigo Participar dos desafios comigo Chama no contato Chama, chama o muralha Tô riquei Vamos pular isso aqui porque Instagram Caralho a perna Semia ativada Imagina Comigo O segredo agora é outro Pra você que não me segue Bom que são cinco vídeos naquele começo Beleza Produtos de qualidade América Pus Fá Manda real, muralha Ó Qualidadão, hein Me ligou agora de madrugada Depois do meu vídeo Pra me ameaçar Dizendo que ia me dar uma pisa Cara Porque ele disse que é a favor Da faixa LGBT Vai te lascar, cara Vai te lascar, filho do satanás Pode vir, cara Pode vir, meu irmão Tá se doendo porque eu falei a verdade Eita Tá se doendo Meu irmão Obrigado a você que tá do meu lado aí Eu tive pouquíssimos comentários negativos Apoiando essa palhaçada Me desculpe, mas pra mim é uma palhaçada Eita Beleza? Calma, muralha Coçou o saco ali um pouco Quero chegar de frente com o Roger, Grace Eu quero chegar na frente dos melhores Dos picas Dos caras top do jiu-jitsu Boa noite, ride Eu quero que me ligam na minha cara Que apoiam isso Eu quero Vai enfiar a poada em todo jiu-jitsu inteiro Apoia, meu irmão Isso é uma palhaçada, cara Faixa é merecimento, meu irmão Você já é a melhor, muralha Você já é a melhor pra gente Dentro do tatame, meu irmão É cobra comendo cobra, pai É cacete rolando, cara Que isso? Entendeu? Ai É cacete rolando Não tem isso não, meu irmão Me ameaçar? Me ameaçar porque eu sou a favor Minha cobra faz a tua cobra, muralha Que honra Foda-se Se você gostou ou não gostou Sou contra, cara No elevador grita Falta de respeito pro jiu-jitsu, cara Falta de respeito, meu irmão E você, eu sei que tem muito cabrinho safado aí Que tá com medo de ser corno É contra, mas tá com medo de ser a favor Acho que ele ia falar com medo de ser corno Foda-se que não gostar, cara Foda-se Aqui é verdade, meu irmão Aqui é sangue no olho, cara Entendeu? Verdade no e crua Foda-se que o professor botava rito pra tocar pau, meu irmão Pau? Tapa na cara A mão toda tapa na cara, bicho Você tá entendendo? Você sabe o que é isso? Então não vem dizer não, cara Que tem que ter Que tem que passar LGBT No jiu-jitsu Não vem dizer isso pra mim, não, cara Que tu vai passar vergonha, meu irmão Vai me ameaçar Não vou chamar a polícia O cara gritando Moral é muito bom Não vou chamar a polícia Vou ficar na minha, bicho Vou ficar na minha Beleza? Vou ficar na minha Eu tenho uma ligação aqui Tenho um número Mas vou ficar na minha Eu não vou me estressar com isso, não Não vou me estressar, meu irmão Goste de mim Sim ou não Mas a verdade vai ser rita, cara Eu quero que você me... A gordinha Caralho Eu quero que você me diga Na minha cara Qual é o merecimento Foi filmar lá O porquê que você... O que é que você tem que fazer Dentro do tatame Pra ganhar uma faixa Colorida Seu filho do satanás Me diga O que é que eu tenho que fazer? Eu vou levar meu filho pro tatame Meu filho vão treinar comigo O que é que eu vou dizer ao meu filho? Quando meu filho vê Uma pessoa lá Um cara Com a faixa colorida Ô pai Por que ele tá de faixa colorida? Você tá me entendendo O que eu tô querendo dizer pra você? Beijo oponente, caralho Ué? Não é cobra com cobra? Porra Satanás de rabo Você pode ser Maconheiro Você pode ser matador Eu tenho um amigo meu Matador? Ela é matador, bicho Boca no mesmo nível Maconheiro Matador Entendeu? Mas dentro do tatame Ele era homem Igual a mim A gente rolava, cara Então fora do tatame Você é quem você quiser ser, cara Você faz o que você quiser ser, meu irmão Eu sou da bunda Tá de boa O tatame não tem essa de dar bunda, não Não tem essa de respeito, meu irmão É de homem pra homem, pai Entendeu? Dentro do tatame Muda É a cor da faixa, cara É a cor da faixa Você tá entendendo, meu irmão? Então não vem me ameaçar, não, cara Não vem me ameaçar, não Porque a galera aí O grande Tô me apoiando, meu irmão Beleza? Ih, meu irmão E eu sou Maiores Alan Iro Alan Zocas Lá embaixo Joe Irogan Eu vou dizer Eu sou contra, cara Eu sou faixa roxa Você é faixa preta Mas eu sou contra A faixa LGBT Porque eu sou faixa roxa Hoje Porque eu mereci, meu irmão Eu treinei pra cacete Entendeu? Competi pra porra E meu professor Me deu a faixa roxa Porque eu mereci, cara É Apagou? Matou? Não 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 Se começa, tudo bem Viadar jiu-jitsu não Caralho E fora-se a Bahia também Porra do faixa LGBT, meu irmão Me manda essa aí Vocês tão de palhaçada com a gente Que é a contra Faixa LGBT E faixa baiana Eu não gosto Se não quiser Bate o inferno, cara Na verdade aqui é essa Eu sou contra A faixa LGBT Sou contra, cara Não sou Pai, cara Mas o que tá dando É respeito Não sou É merecimento, meu irmão Eu só quero rolar com o cara Você tá entendendo? Sem seguir Não vem com frescura, não, cara Papo reto Beleza? Nego, meu irmão Fica de mimimi, cara Vocês vão ficar de mimimi, cara Tá entendendo? É, Lion Sempre tem, né, Lion? Ah, mas eu sou diferente Tu é diferente Fora do tatame, pai Dentro do tatame Tu vai me apanhar, cara Entendeu? Dentro do tatame Tu é homem Mas na hora que o professor Dizer pai É pau É pau, cara Pau e poggers Entendeu? Dentro do tatame É cacete Lá fora Beleza Tu vai pra onde tu quiser, cara Ah, lá fora é cacete também Tu vai o que tu quiser lá fora, meu irmão Mas dentro do tatame Tem regra, cara Você tá entendendo? E no momento Que uma merda dessa Entra pro esporte Pro jiu-jitsu Mancha o nome do jiu-jitsu Meu irmão A verdade é essa Mancha Caralho Mancha, cara Não existe, bicho Não existe, velho Não existe, meu irmão Tu tá entendendo? Não existe, cara É porrada, bicho É porrada, cara Não existe, cara Tá, acho que já Acho que já entendi Já ele falou Depois da Milionésima Tu é, cara Quero saber que no tatame Tu é fácil Eu puleiro ver se ele tinha algum recado Tem meu apoio Shandimura, então Um dos maiores do Brasil também Do tatame Tá aí Tatame Galax Também apoiou É porque esse vídeo aqui Eu vi o anterior, tá galera É que Queriam implementar uma faixa LGBT E aí ele não aceitou a faixa LGBT Porque não teria sentido nenhum Mas eu também fico curioso Como é que seria a faixa LGBT No tatame? É tipo uma skin comemorativa Como é que encaixaria essa Se você skin Qual que é o sentido de existir Numa faixa LGBT Ah, velho É tipo Tipo anos 80, cara Moda A moda, né Faz sentido A moda é ser gay hoje Eu só rolo com quem tem faixa LGBT Ele pode pegar o pau do oponente É o que ele falou, cara Dentro do tatame é cacete Mas lá fora também Pode ser também lá fora No chuveiro Caralho Quem nunca Ah, tira a mira pedra, hein Ranjantada ao vivo Dessa vez Por Arthur Riras Seu da Kawaii O tatame O tatame ele aperta Cacete E lá fora ele chupa Não fala isso do muralha não, tá Lava tua boca pra falar do meu Adriano Muralha Oi, cara Ei, Morbi Vou botar um vídeo de novo aqui Só porque eu vejo coisa repetida O Casimiro reage a 15 vídeos iguais todos os dias Então acho que eu posso reagir ao meme igual, né Posso? Não posso, né Eu posso Obrigado Em 87 Em 87 Você encontra Caralho Ei, Morbi